É um direito exercido pelo servidor e por cada cidadão do Rio de Janeiro. Essa casa não decide as coisas do seu interesse e sinta o interesse do conjunto da sociedade e é muito importante a participação e a presença dos servidores públicos a cada momento, a cada votação. Temo, e não tenho a menor dúvida, de que se hoje não for votado, e muito se vê da capacidade de mobilização que vocês tiveram hoje aqui. Tem um elemento, tem um elemento importante, tem um elemento importante que diz o seguinte, hoje nós tivemos aqui a presença do vice-governador em exercício e ele passou a tarde inteira conversando com o governo de carros para que a gente pudesse questionar quais são as saídas para essa crise. É evidente que não tem acordo na concepção do Estado, nas saídas, nem na leitura de que crise é essa que nós temos. Na nossa opinião, na brincada do sol, essa crise não é a nenhuma do preço do barril do petróleo. É evidente que isso agrava, mas se pegar os endividamentos do Estado, que hoje mais de 11% do orçamento é pago conforme as dívidas do Estado, essa dívida não começa quando o barril cai. Essa dívida é contraída na alta do barril durante o governo do Sérgio Cabral, principalmente. Então não é verdade que a culpa dessa crise está na frente do barril do petróleo. A culpa dessa crise é do modelo de administração do PNDB. E isso tem que ser contrário. E dizer lá, hoje, na reunião, foi uma reunião com a gente que tinha garantido as diferenças, mas o que me assusta, e é importante que os servidores estejam atentos, é importante que os servidores estejam atentos, porque a base do governo, assim como o governador, tem o entendimento que a saída dessa crise vai se dar na redução do papel do Estado, defendendo abertamente o modelo de privatização. Abertamente. Nós, do pessoal, nos posicionamos contra lá e contra aqui. Nós não temos dúvidas que uma das razões de grande responsabilidade para essa crise é o absurdo processo de terceirização do Estado, que nós sabemos a quem interessa. E hoje, a paralisação se dá fundamentalmente pela incapacidade de administrar essa quantidade gigantesca de terceirizados que hoje está com 5, 6 meses de salário atrasado, para fugir das regras trabalhistas que o próprio Estado incluiu. Então, se a saída do governo para a crise que eles criaram é aprofundar a privatização, isso vai significar aprofundar o arrocho e aprofundar a precarização dos trabalhos. Isso nós não podemos aceitar. Nós não precisamos de menos estados. O que nós precisamos é de uma agenda de prioridade. Porque se tem dinheiro para pagar a conta de luz da supervia que é da Aldebrecht, tem que ter dinheiro para investir. Essa é uma disputa política. Essa é uma disputa política que nós vamos ter que fazer em praça pública e dentro dos parlamentos. Essa é uma disputa de pauta política e de prioridade política. O que acontece hoje com o aspecto Pedro Ernesto é inaceitável. E esse governo, se tem dinheiro para as empreiteiras, se está pegando empréstimo para a minha porta no retró, que até hoje não está pronto, tem que ter dinheiro para garantir o salário do servidor em dia e não é uma mulher que está pegando. Essa é a questão essencial que está colocada hoje. É uma briga por agenda política. É uma briga por prioridade. Tem crise? Tem crise. Sabemos quem criou. Mas de que maneira nós vamos enfrentar a crise? É uma disputa que vai se dar em praça pública com a fortaleza da democracia. Parabéns, amor, muito a vocês, a gente se envolveu. Bem, obrigado, Marcelo. Eu queria pedir a todos e todas...